Chegou quatro novidades no WhatsApp que todos queriam. Finalmente chegou! Hoje eu vou te apresentar quais são esses novos recursos. Mas antes de mostrar, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta desse tipo de conteúdo? Se a resposta é sim, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para me incentivar a continuar trazendo as novidades do WhatsApp aqui para vocês. Bom pessoal, o WhatsApp ganhou uma nova barra de pesquisa lá no menu de configurações que vai facilitar bastante a nossa vida quando a gente precisar configurar o aplicativo. Bom, para encontrar essa nova barra de pesquisa do WhatsApp, você precisa acessar aqui os três pontinhos, configurações e aqui na parte de cima você vai ver essa lupinha que você pode usar para pesquisar qualquer configuração do aplicativo. Então, suponhamos que eu quero ocultar o online do meu WhatsApp. Quando eu coloco ali online, já aparece a configuração visto por último e online para que eu faça o acesso rápido a essa configuração. Olha só que novidade legal! Bom pessoal, o WhatsApp ganhou uma nova tela de controle de privacidade que foi criada para nos ajudar a gerenciar melhor as nossas configurações de privacidade. Então, quando você clica aqui na opção de privacidade, nas configurações do aplicativo, você vai encontrar esse pop-up aqui na parte de cima, controle de privacidade. Quando você clica aqui em configurar, está tudo muito bem organizado nessa tela agora, como você está vendo, você tem aqui as configurações de definir quem pode entrar em contato com você, você também tem o controle dos seus dados pessoais, você também tem a opção de adicionar mais privacidade às suas conversas e tem também a última opção, adicione mais proteção à sua conta. Então, está tudo muito bem organizado aqui. Quando você clica, você acessa aqui as configurações do aplicativo. Agora, você consegue remover legendas de mídias encaminhadas no WhatsApp. E o mais legal é que você consegue adicionar uma nova legenda. Bom, eu acabei de receber esse vídeo aqui com essa descrição. Então, se eu precisar encaminhar esse arquivo de mídia, olha só a novidade aqui embaixo. Vai aparecer a legenda do vídeo. Se eu clicar aqui no X, vai apagar e aí eu consigo adicionar uma nova descrição nesse arquivo de mídia antes de encaminhar. Logo depois, é só escolher o contato que eu quero encaminhar e clicar aqui no botão verde para enviar. Prontinho. Arquivo de mídia enviado com uma nova descrição. Galera, é o like de vocês que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não deixou o seu like, já sabe, né? Já pipoca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Bom, como ativar o novo recurso que nos permite usar a mesma conta de WhatsApp em até 5 aparelhos ao mesmo tempo? Bom, para ativar esse novo recurso é muito simples. Como vocês estão vendo aqui na minha mesa, tem 4 aparelhos aonde eu quero usar a mesma conta de WhatsApp aqui do meu celular principal. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com um iPhone em mãos. Aqui no iPhone, você vai clicar na engrenagem de configurações e logo depois vai acessar a opção aparelhos conectados. No Android, você vai clicar nos 3 pontinhos que aparecem aqui na parte de cima, beleza? E aí você vai acessar também a opção aparelhos conectados. Como o meu celular principal é um iPhone, eu vou clicar aqui em aparelhos conectados e aí você deixa aqui nessa tela. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o primeiro celular, que é o A51, beleza? Como vocês estão vendo aqui, eu estou usando o WhatsApp oficial, não é versão beta, tá? Como eu falei para vocês, esse novo recurso foi liberado para todos. É só você abrir o seu WhatsApp aí na Google Play e atualizar o aplicativo, beleza? Bom, aqui eu preciso abrir o aplicativo e olha só, vai aparecer aqui a parte de idiomas do WhatsApp. Então é só você clicar nessa seta aqui e logo depois concordar e continuar. Aqui você dá as permissões e no lugar de você colocar o número, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos para encontrar o novo recurso do WhatsApp. Olha só, conectar a uma conta existente. Então você vai clicar aqui nessa opção, vai abrir aqui esse QR Code e aqui no seu celular principal, onde você tem a sua conta principal do WhatsApp, você vai abrir aí a opção aparelhos conectados e vai clicar aqui em conectar um aparelho, beleza? Pronto, agora você precisa fazer a leitura desse QR Code. Prontinho, pessoal. Agora eu posso usar a mesma conta de WhatsApp em dois aparelhos ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo aqui, é a mesma conta de WhatsApp nos dois celulares. Mas agora eu quero também conectar a mesma conta de WhatsApp nesses três celulares aqui. Então é só repetir o mesmo processo. E aí Tchau, tchau. Pronto, galera. Conectei a mesma conta de WhatsApp do meu celular principal nos quatro aparelhos que vocês estão vendo aqui na minha mesa. E agora eu vou pegar cada um deles para provar para vocês que é a mesma conta de WhatsApp. Dá só uma olhada nas conversas aqui. Então você pode agora usar a mesma conta de WhatsApp em até cinco celulares diferentes ao mesmo tempo. Olha só, a mesma conta de WhatsApp nos quatro celulares que estão aqui na minha mesa. Cara, muito legal essa novidade do WhatsApp. E agora eu quero saber aí o que você achou desse novo recurso. Agora eu quero saber se você já recebeu essas novidades aí no seu WhatsApp. Aproveita e me diz também aqui nos comentários qual foi o recurso que você mais gostou. Bom, se você curtiu o vídeo de hoje, mas ainda não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like. O seu gostei é muito importante nesse vídeo porque, além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos do WhatsApp. Eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante essas novidades. E como vocês estão vendo aqui do lado, tem mais 20 novidades recentes aí do WhatsApp que você precisa conhecer. Então confere esse vídeo aqui de cima, aqui embaixo também tem mais uma dica aí bem legal para o seu WhatsApp que você precisa conferir. Então é isso galera, muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.